Deus Pai que pela paixão, morte e resurreição de Teu Filho nos deste a vida Senhor Jesus que aceitaste-te entregar por nós e nos deixaste o sacramento do Teu corpo e sangue para a nossa salvação Ajuda-nos a viver nosso batismo e nossa vocação De profetas anunciadores de um tempo novo Concede-nos Pai meditar os ministérios do Teu Filho único e amado, abrindo-nos ao amor Que nossas tristezas, incertezas e frustrações não nos impensam em enxergar em nossa vida o Cristo ressuscitado Que caminha conosco sem que o percebamos Fique conosco Senhor e não permita que se ponha para nós o solo de nossa esperança por uma vida feliz junto a Ti na eternidade Peço a Deus graças, proteção e infinitas bênçãos neste mês que inicia Peço a presença de Deus Pai Todo-Poderoso sobre mim Minha casa, minha família, guardando-nos de toda maldade Peço a licença de ter prosperidade Saúde, sabedoria sobre minha mente Abundância em meu lar, meus negócios Paz, amor e tranquilidade em meu coração Tenho a certeza de que com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Eu serei grandemente abençoado Que cada dia seja santificado E que possa honrar o nome de Jesus Cristo Eu sei Senhor Que sob a Sua graça somente o bem me acontecerá E que estarei protegido contra qualquer sugestão imperfeita Eu sou uma luz Eu sou pura irradiação do Seu amor divino Envolvendo-me com a Sua luz e energia Que me cobrem e me protegem de tudo e de todos os más Com Teu poder Senhor E em nome de Jesus Cristo Conceda-me grandes milagres neste mês que inicia Refaça a minha história Meu passado e o meu presente Que alegria que vem do Seu transbordo de todo o meu ser Obrigado Senhor Por todos os milagres Surpresas maravilhosas Soluções divinas E inúmeros feitos que serão derramados pelo Senhor na minha vida Na minha família Durante este novo mês Está feito Está selado Está determinado E está ligado no céu e na terra Muito obrigado Que assim seja Que venham muitas bênçãos Glória ao Pai e o Mestre Ao Filho E ao Todo-Poderoso Espírito Santo Amém Don't be ashamed To call him name E ao Todo-Poderoso Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto